Olha só pessoal como é grave a situação de 70 a 85 por cento das casas foi feita a fundação foi feito o alicerce acontece esse tipo de problema aqui ó de 70 a 80 centímetros de altura um metro o reboco ele apodrece estoura tudo essa parte né tá úmida mas tá um pouquinho menos essa outra parte aparelho tá muito encharcada se ainda não aconteceu na sua casa gente pode acontecer tá se você não foi feito um trabalho de prevenção um trabalho bacana não tem para onde fugir uma hora ou outra vai estourar o pé da sua parede vai ficar da forma que tá aqui a umidade que vocês estão vendo nessa parede é umidade com capilaridade umidade ascendente umidade positiva e umidade negativa vem água tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora a umidade do próprio ambiente a umidade sendo pouco sendo muito ela precisa sair ela só sai em forma de vapor a condensação joga essa umidade para fora os produtos usados hoje para fazer esse tipo de trabalho infelizmente não atende a necessidade da parede a necessidade dessa umidade qual é a necessidade que ela possa respirar para que ela possa sair em forma de vapor os produtos aplicados não respiráveis eles criam um filme na superfície impede que esse vapor sai sem sair aqui de dentro ele apodrece a massa e cria aquelas bolhas aparece florescência que aquela mancha branca quando você passa a mão fica esfarelando descasca tudo hoje amigos nós temos produtos de excelente qualidade depois de aplicado feito da forma correta o acabamento e nessas paredes a umidade ela sai em forma de vapor aí entra a tecnologia desses produtos eles são impermeável a água ele não permite que a água entra mas ele é permeável ao vapor ele permite que essa umidade saia em forma de vapor eu posso usar muito bem meu corpo como exemplo no frio quando vai chover eu sinto frio eu me agasalho eu encolho os poros eles se fecham quando o sol abre quando tá quente eu eu relaxo eu tiro aquela quantidade de roupa para ter respiração os produtos que eu vou usar para fazer esse trabalho funciona da mesma forma no frio eles se fecham e se travam impedindo que a umidade passe e no calor esquentou eles se abrem permitindo que a umidade saia em forma de vapor a parte teórica toda passada agora vamos para a prática necessário que faça a remoção de todo o reboco dessa parede até ficar assim limpinha e passe uma vassoura para tirar todo o excesso de poeira e ali embaixo no rodapé faça furos esses furos tem que ser de 10 em 10 centímetros de distanciamento um do outro se a sua broca for de 10 milímetros se for de 12 de 12 em 12 centímetros de distanciamento e assim vai aumentando de acordo a bitola da sua broca para retirada da poeira eu usei aquela bombinha de encher bexiga para festas é muito barato eu paguei só 12 reais agora amigos vamos para a parte mais importante desse trabalho que a blindagem dessa parede contra qualquer tipo de umidade o primeiro produto que eu vou usar é o do SOS umidade ele já vem pronto e é só colocar essa bisnaga ali no aplicador e fazer aplicação ele trabalha de forma linear ao ser aplicado nesses furos ele vai espalhar para as laterais se fundindo se encontrando um com o outro formando ali uma barreira para impedir ascendência a subida dessa umidade quanto mais úmida tiver a parede melhor é a eficácia desse produto Prontinho amigos finalizada aplicação aqui no rodapé da casa né com SOS umidade nós criamos uma barreira então essa água ela não acende mais ela não sobe essa ascendência ela foi bloqueada aqui agora existe uma barreira agora amigos nós vamos para o próximo passo que é fazer o preenchimento fazer o reboco nessas partes descascadas o produto da vez agora o SOS concreto ele é ideal para reboco baldrame artefatos de concreto argamassa rejunte piscina laje ele é hidrofugante reduz a fluorescência antimofo impermeável a água e permeável ao vapor o traço de massa que eu vou usar para fazer esse trabalho vai ser o traço de 3 para 1 3 partes de areia e uma parte de cimento gente não adianta economizar a massa tem que ser forte na hora da retirada vocês perceberam que estava muito fácil para tirar o reboco como é que você vai fazer você vai usar quatro tampinhas dessa tá para cada traço de massa é só adicionar na água primeiro você agita ele bastante aí pega aqui a própria tampinha esse que já foi agitado é só colocar quatro tampinhas dessa aqui ó na água e adicionar aqui na massa misturou bastante deixou bem homogenizada ela já tá pronto aí para fazer o chapamento o reboco é feito de forma normal até finalizar todo o processo atrás dessa parede existe a parede do vizinho então seria impossível fazer esse trabalho que estou fazendo pelo outro lado tem que ser feito por dentro da casa antes que me perguntam já vou responder amigo zéias não seria interessante não deveria molhar ou umedecer essa parede antes do reboco eu já respondo amigos a parede já está muito úmida se umedecer mais do que isso esse reboco não vai secar nunca então não precisa só aquela varrida que nós vemos já é o suficiente prontinho amigos tudo rebocado a nossa parede ela está em processo de secagem precisamos lembrar que existe essa parede e lá do outro lado existe a parede do vizinho quando tem duas parede assim é muito comum nessa altura que vocês viram a gente fazer a remoção do reboco a umidade ela lastrar e apodrecer o reboco como eu disse lá no início do vídeo aí a umidade vem pra cá a umidade vai pra lá você não sabe se a umidade ela é acidente se ela é por capilaridade se ela é positiva se ela é negativa se é uma umidade que está instalada aqui atrás e não tem saída acaba apodrecendo tudo por isso é de suma importância o uso de produtos de qualidade para fazer esse tipo de trabalho material de qualidade e a mão de obra qualificada senão você vai acabar jogando o seu dinheiro fora o próximo passo desse serviço é fazer uma raspagem raspar toda a massa né que estava esfarelando que está caindo e depois aplicar a smart resina a smart resina é um prime uma seladora e é outro produto também respirável ele controla a saída da umidade em forma de vapor nessa parte da parede vou fazer uma pequena demonstração para vocês de como a smart resina funciona na metade dessa parte que estou descascando eu vou aplicar uma demão de smart resina aguardo uma hora e faço um pequeno teste observe só na outra metade vai ficar sem smart resina Observe que loucura olha o poder de absorção que a parte que está sem smart resina tem a água vai toda embora a parede fica embebedada na outra demonstração é visível a facilidade que tem para descascar também aplico uma demão da smart resina e uma hora depois eu volto faço o mesmo teste olha só gente não sai nada de pó não sai nada de casca a smart resina é o melhor prime selador que existe viram só amigos que bacana foi bem rapidinho né deixa eu passar informação que de repente você não saiba depois de ter revocado a parede em uma situação normal nós deveríamos esperar 28 dias para cura total para entrar com esse outro acabamento aplicando a smart resina como vocês observaram aqui 24 horas depois você pode fazer tranquilo aplicação da sua massa corrida da sua massa acrílica e finalizar com uma bela pintura agora nós vamos aplicar aqui a massa acrílica de acabamento ela vem sacada e é muito interessante que você pode dosar a quantidade de água da forma que você quiser se você quiser ela mais encorpada você coloca menos água e se você quiser ela mais mais molinha mais fluida você coloca um pouquinho mais de água e aí a massa fica da forma que você gosta de trabalhar nós vamos misturar ela e fazer a aplicação as paredes já foi aplicada a smart resina já foram todas lixadas agora vamos à aplicação gente faça inscrição aqui no canal porque nós temos muitos conteúdos novos para vocês continue comigo vamos à aplicação e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto